As comunidades indígenas do Ceará têm uma importante colaboração na história do nosso Estado. Servir e proteger os povos indígenas e garantir os seus direitos também é papel da segurança pública. A Polícia Militar do Ceará, por meio do Comando de Proteção e Apoio às Comunidades, o COPAC, tem um trabalho voltado para as aldeias indígenas. Os policiais do Grupo de Segurança Comunitário e do Grupo de Segurança Escolar fazem visitas e aproximam as comunidades locais da PMCE. O COPAC é a filosofia do iniciamento comunitário, é um iniciamento de aproximação da sociedade. A gente visa essa interação, essa criação de vínculos. O GSC, para quem não conhece, é o Grupo de Segurança Comunitária. E aqui em Calcaia a gente tem um Grupo de Segurança Comunitária específico para os povos originários que atuam na comunidade fazendo um cadastro de moradores e levando esses moradores, quando necessitam, a rede, uma rede de apoio que a gente chama. Seja ela uma Secretaria Municipal de Educação ou Estadual, ou um serviço de saúde que está sendo inviabilizado no momento para eles. Temos também o GSE, o Grupo de Segurança Escolar, que acompanhamos as escolas e tentamos garantir a sensação de segurança para toda a comunidade escolar, sejam elas os profissionais que lá trabalham ou as crianças que lá estudam, os pais em reuniões, em eventos. Já é uma coisa que a gente está vendo que enquanto eles estão passando, certas coisas não acontecem, né? E mesmo na escola também. Claro, né? Neste Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social reafirma o compromisso em apoio às comunidades indígenas de todo o Ceará. Neste Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas